Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver um pouco sobre a instalação da parte hidráulica da piscina. Materiais que se utilizam e a forma correta de fazer a instalação. Mas antes de tudo, já deixa o seu like aqui no vídeo e ajude a gente a fazer desse vídeo um sucesso. Para a instalação hidráulica da piscina, você vai precisar de Dispositivos de aspiração O encanamento onde se conecta a mangueira de aspiração. Na maioria das piscinas, seu bocal com rosca interna para fixação do adaptador de mangueira deverá estar assentado na parte lateral, de maior comprimento, no meio da parede, cerca de 30 cm abaixo da borda. Seus registros deverão ser de melhor flexibilidade para evitar o desgaste e enrijecimento do mesmo no processo do manuseio, contendo ainda roscas para facilitar em caso de trocas de areia do filtro e demais manutenções na casa de máquinas. As curvas de PVC soldáveis de 50 mm deverão ser preferidas para as partes enterradas da piscina, para facilitar o trajeto da água por causa da pressão. Assim como as curvas, deverão ser utilizados também tubos e conexões de 50 mm soldáveis, que deverão ser instalados antes do concretamento da piscina, porque a piscina não poderá ser quebrada depois de pronta. Já os joelhos deverão ser utilizados apenas na casa de máquinas, em lugares onde necessitem de peças menores, pois ali fica mais fácil a manutenção e substituição em caso de danos. Tubulação e retorno É a responsável por levar a água filtrada de volta à piscina, e normalmente vem com bico multidirecional, podendo também ser utilizado como hidromassagem. A coadeira ou esquime Capita a camada superficial de água por meio da coadeira automática, recolhendo as partículas de sujeira e folhas antes que se depositem no fundo, e capita também a gordura existente na superfície da água proveniente de cremes e protetores solares e etc. Modelo anti-turbilhão de ralo de fundo Sua função é sungar a água da parte mais profunda da piscina por meio dos dispositivos, sem passar a pressão ou sucção aos utilizadores. Para a ligação da bomba elétrica, será necessário um disjuntor dentro da casa de máquinas. Normalmente, a energia utilizada é 220 volts. Será necessário para a limpeza automatizada a instalação de uma bomba com filtro de areia. Uma das mais utilizadas é da marca Dancor. A bomba, também conhecida por motobomba ou motor, tem a função de forçar a circulação de águas pelas tubulações e o reservatório, possibilitando assim a filtragem e também a mistura de produtos de limpeza. Deverá ainda ser construída uma casa de máquinas, podendo ser de alvenaria ou de plástico, fibra de vidro, no caso das piscinas de fibra. Deverá ser coberta para evitar danos causados pela chuva ou pelo tempo nas suas partes hidráulica e elétrica. Como funciona? Uma piscina tem seu funcionamento relativamente simples. Vejamos. A água armazenada no tanque, com o passar do tempo e a ação de ventos e a chuva, é contaminada com poeira, folhas e também pela gordura liberada de bronzeadores, filtros solares e pela própria excreção dos banhistas, como suor e urina. Quando a bomba está ligada, a água é forçada a entrar pelas tubulações de saída de água por meio de seus dispositivos, bocal de aspiração, skimmer e ralo de fundo. Após ser conduzida pelas tubulações, a água suja chega à bomba, passando pelo pré-filtro, onde as sujeiras maiores são retidas, como pequenos objetos, folhas, cabelos e etc. e então é impulsionada para dentro do filtro de areia. Depois de passar no filtro, a água segue seu caminho de volta para a piscina, através da tubulação de retorno, ou, dependendo da posição em que foi colocada a válvula seletora, ela será descartada.